É isso mesmo, Haroldo. O Núcleo de Inteligência da Polícia Militar, mais uma vez, realiza um brilhante trabalho aqui no nosso município. Desta vez, eles apreenderam grande quantidade de entorpecentes e recuperaram diversos objetos de procedência duvidosa, além de uma motocicleta. De acordo com o que consta no boletim de ocorrência que foi registrado na tarde de hoje, os policiais já viam monitorando o local há um bom tempo. E na tarde de hoje, eles realizaram o cumprimento de busca e apreensão no local. Lá foi encontrado cerca de 250 gramas de crack, 100 gramas de maconha, uma TV de 43 polegadas foi recuperada, uma caixa de som, além de outros utensílios, que são um videogame, aparelho celular e uma quantia em dinheiro de R$ 226,00 em espécie. Após essa situação, três pessoas foram conduzidas à delegacia, sendo elas dois maiores e um menor. Aqui, já na delegacia, foi registrado o boletim de ocorrência e, posteriormente, foram entregues sobre os cuidados do comissariado de plantão. As investigações não param por aqui, até porque eles querem saber também de qual local é que esses objetos foram retirados. Se é de furtos que vem acontecendo no município, se é de roubos e também a procedência dessa droga que foi tirada de circulação na tarde de hoje. Obrigado. 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 Obrigado.